Hoje o assunto aqui no Bike Legal vai ser patinete elétrico. Quem pedala aqui em São Paulo, especialmente no eixo Faria Lima, Berrine, já viu essa novidade que chegou com tudo a partir do segundo semestre de 2018. E quem pedala nessa infraestrutura também já tomou algum susto com esse pessoal que anda a milhão pela ciclovia sem noção. Mas antes de falar sobre isso, eu já convido você a dar um like, a compartilhar esse vídeo e principalmente a se inscrever no nosso canal do Bike Legal. Valeu? Bom, vamos falar dos patinetes elétricos. Existe uma pergunta que paira no ar. Patinete pode ir na calçada? Patinete pode ir na ciclovia? Pois bem, quem está oferecendo esse serviço, interpreta o Código de Trânsito Brasileiro e as determinações do CONTRAN como que sim, eles podem. Mas a realidade é que o patinete não é uma mobilidade ativa, muito pelo contrário. Você vai lá em cima dele como um saco de batata. Ele pode vir a ser muito veloz e ele pode sim, causar acidentes com terceiros e com o próprio condutor. Mas tudo isso não é culpa do patinete, e sim a atitude do usuário. Foi um patinete da Yellow que eu resolvi testar. O aplicativo é o mesmo e é muito simples. Você vai lá e escaneia. Na hora que você escaneia, já vem um menu de regras. E essas regras são simples. Não pode ir na rua. Pode ir na calçada e na ciclovia e na ciclofaixa. No caso de calçada, eles limitam a 6 km por hora a velocidade máxima. No caso da ciclovia e ciclofaixas, essa velocidade já sobe para 20 km por hora. Claro, eles recomendam o uso do capacete e avisam de uma multa de R$ 100,00, caso você estacione fora de uma área de 15 km², ao longo desse eixo Faria Lima, Berrine, até Pinheiros. Depois que você deu o ok, de novo o aplicativo te oferece a possibilidade de você escanear e por aí vai. Peguei o patinete no Itaim e de cara entendi que rodar na calçada é muito. Olha o que eu vou falar, é muito ruim mesmo. O que pega é a péssima qualidade do calçamento das nossas calçadas. Para quem caminha sem problema motor, é muito difícil entender o quanto elas são inacessíveis. Mesmo uma calçada boa, ela é péssima para alguém que tenha dificuldade motora, anda em cadeira de rodas, um idoso. E para rodar com patinete, todas elas, sem exceção, são ruins. Isso porque a roda é pequena. Ela tem 20 cm de altura por 5 cm de espessura. A roda é maciça, muito rígida e com uma aderência questionável. A tração é na roda dianteira. Qualquer imperfeiçãozinha do piso já vira um enorme obstáculo. Até o piso tátil, com uma textura para o cego seguir, já é um obstáculo para quem vai de patinete. As guias, a esmagadora maioria delas, não são rebaixadas. Com isso, atravessar as ruas nas esquinas é um obstáculo muito difícil para quem vai de patinete. O patinete, ele é refém, como a roda é pequena, ele é refém de uma estrutura inclusiva, idêntica à que os cadeirantes precisam. Calçadas lisas, sem buracos e guias rebaixadas. Vamos ver como é que é passar por aqui. Está cheio de buraco aqui, freou, freou. Vamos lá. Eu não vou passar pela calçada, vou passar pela rua. Para subir nessa guia rebaixada aqui. Vamos ver se sobe. Opa. Opa. Qualquer buraquinho é uma atividade aqui. Comigo não teve problema, porque eu já estou esperta e sabia que isso ia acontecer. Mas a realidade é que o brasileiro, nesses últimos 20 anos, perdeu muito a agilidade motora, em função do sedentarismo. A população engordou, sobretudo pela dificuldade e pela falta de incentivo de se manter ativa. Um problema de política pública. E isso no patinete pode custar caro. Se você não for safo, ágil, pode se empagar com o belo de um tombo. E o patinete em si é um convite para você abusar da velocidade e da imprudência. Hoje, sem dúvida nenhuma, o melhor lugar para você rodar os patinetes é nas ciclovias e nas ciclofaixas. E todo ciclista que roda pelo eixo Faria Lima Berrine já tomou um susto com algum usuário de patinete sem noção. Isso é falta de educação de trânsito, falta de educação corporal e, principalmente, falta de cultura de compartilhamento. Vamos comentar um pouco sobre o patinete. Ele é veloz e prático. Você, sem suar, sem absolutamente nenhum esforço, você faz o seu caminho. Ele tem alta densidade em uma determinada área, portanto, é um bom modal. Você está gostando do patinete? Um pouco. O que você acha de bom nele? Ah, ele é prático, né? É mais fácil. Um dos truques de pilotagem é você achar o seu centro de gravidade. Não ficar muito para trás e não ficar muito para frente. Então, você tem que estar centrado no patinete, saber fazer isso ou isso que você muda. Esse daqui é aquele... Opa! Esse é grave para patinete. Olhar sempre para frente é fundamental. Tirar o olho da frente para olhar para o velocímetro já pode complicar a segurança da sua pilotagem. Outra coisa que não se pode fazer é tirar uma mão do guidão. Ele é muito estreito e a alavanca do pescoço do patinete pode fazer com que você se desestabilize. De novo, se você for bração, tirar uma mão, você pode levar mesmo a um chão. E aqui fica a pergunta. Se a velocidade máxima recomendada nas ciclovias e ciclofaixas é de 20 km por hora, por que o patinete chega a 28 km por hora? Bom, vamos falar de custo. Para rodar uns 4 km, eu gastei na ida R$ 18,00 e na volta R$ 15,00. Achei caro. Mesmo assim, compensou. Como o patinete é caro, R$ 0,50 por minuto, ele também induz a infrações de trânsito. A você passar no sinal vermelho, porque você fica parada no trânsito. Um semáforo que te leva dois minutos já te custa R$ 1,00. A autonomia da bateria é baixa, 30 km. E as empresas estão nesse processo de desenvolver esquemas para recarregar as suas baterias. Eu já vi um prestador de serviços de uma dessas companhias pilotando dois patinetes na minha frente na ciclovia da Faria Lima. Imagine só, o cara estava com uma mão num guidão, outra mão na outra, acelerando nas duas e nenhuma mão no freio. Super perigoso. Super incorreto. Para resolver esse problema, a Yellow saiu na frente. Ela está cadastrando motoristas de aplicativo que, no final do dia, depois das 9 da noite, pega esses patinetes, recolhe e leva para algum destes postos de recarga. E com isso, esse motorista vai faturar R$ 5,00 por patinete. Os patinetes da Yellow ficam à disposição entre 8 da manhã e 9 da noite nos dias de semana e entre 9 da manhã e 9 da noite aos fins de semana. O serviço não funcionar depois das 9 da noite é ruim? É, mas tem uma coisa. Patinete e bebida não combinam. Uma pergunta que eu não obtive resposta. Quantos patinetes elétricos a serem compartilhados estão rodando na cidade? Ninguém quis responder. Nós aqui do Bike é Legal entendemos que os patinetes elétricos compartilhados têm sim muito a contribuir na mobilidade sustentável e saudável da cidade. Mas, é sim necessário se desenvolver uma cultura de compartilhamento, em especial por aqueles que estão na base do motor, acelerando. E nesse momento, nós ciclistas, é muito importante que tenhamos uma pilotagem defensiva muito apurada. Em especial porque essa turma do patinete está chegando agora e eles ainda não têm noção do que se trata. E a velocidade está sim por trás de quase todos os acidentes. É isso aí. Deixa aqui o seu comentário. Eu quero saber o que você acha desse assunto. Aproveita e nos siga lá no Instagram. E também se inscreva no nosso canal de YouTube. E já sabe, não é? Vambora pedalar!